Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, Paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala galera, beleza? Estamos chegando para mais um, hein? Terça-feira, depois da vitória convincente da seleção brasileira, vamos de TVC agora, notícias do setor policial, notícias de emprego, tem TVC emprego hoje, oportunidades, então bora, TVC agora. Olá, em Paranaíba, incêndio em motor destrói carretas estacionadas na BR-158, o motorista dormia no veículo. Todas as informações você acompanha em instantes. Bom dia, Israel, bom dia para toda a nossa audiência, nós vamos falar que a polícia militar apreendeu uma adolescente de 16 anos por tráfico de drogas aqui, na região central, em Três Lagoas. Eu conto em detalhes toda essa história para você. Uma boa notícia agora é que neste mês a tarifa de energia continua com a bandeira verde. Já, já eu volto com mais informações. Olá, Israel, muito bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Terça-feira, vitória da nossa seleção, né? E olha, um dia muito bom também para você ganhar 150 reais. Isso mesmo, nossa promoção do tanque cheio, hoje tem sorteio. TVC agora. Terça-feira, 6 de dezembro de 2022, mais uma edição do TVC agora já está no ar pela sua TVC HD, canal 13.1. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Estamos ao vivo também pela Cultura FM 106,5 e também nas nossas redes sociais. Facebook.com.br cultura e TVC, facebook.com.br jpnewsms. Israel, hoje temos prêmios. Pois é, Mari Verdam, hoje nós temos prêmios, hoje nós temos visita. Muitas visitas. Já estão aqui. Casa cheia. Alô, dona Cíntia, ela acertou o palpite. O bolão, muito sortuda, né? Um bolão de ontem e vai levar a camisa da seleção. Lindona, a camisa que você queria. 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 Passado. Não quero mais. Porque quando eu usei, o Brasil não jogou bem. Será? Começa não, hein? Começa com a sacatiça não. Será? Pensamento positivo e sexta-feira vai dar Brasil de novo. Sexta-feira. Olha, Israel, hoje, terça-feira, é dia da nossa promoção tanque cheio. Muito bem. O link já está disponível no nosso WhatsApp. Inclusive. Você, inclusive, já está aqui na tela, né? Também no WhatsApp. Ah, não, mas vamos falar das nossas redes sociais. Arroba Cultura e TVC, arroba JP News. E também o nosso WhatsApp, que é o 992-34-4539. Nosso link já está lá. São 150 reais, nossa promoção tanque cheio. Bora se cadastrar aí, ó. Chama que vem, hein? Dá sorte você ganhar. Daqui a pouco, os nossos convidados vão falar aí como é essa emoção de poder ganhar prêmios e mais prêmios. E tem din-din. Tem din-din. Tem grana. Tem cesta básica. Tem gás. Tem tudo aqui no TVC Agora. Tem tudo pra você. Eita, coisa boa. Vamos pra cá, então? Vamos. Olha só, Mari. Hoje também temos prêmios. Fácil de participar. Mande sua mensagem, sua nota de áudio para o WhatsApp 992-34-4539. Pois é, olha só. Hoje aqui no TVC nós temos uma família, viu? Família. Inclusive, que já ganharam aqui. Eu sempre falo, gente. Já ganharam, então já vamos confiscar. Não, Israel. Já ganharam uma pessoa da família. Agora outra pessoa participou de outra promoção. Pra você ver, hein? Pois é, eu sempre falo. Pode participar à vontade. À vontade. Participe à vontade. E ó, eu vou fazer minha simpatia, tá? Sim. Mas, por favor, eu preciso ganhar também. Fechar 2020 só vocês aí que têm ganhado. Deixa eu ganhar também. Será, Israel? Domingo tem. Ai, domingo o MSCAP lá sorteou aqui daqui de três e quatro. Três Lagoas é pequente, gente. Três Lagoas tem sorte. Tá faltando eu ganhar, entrar nesse time. Se você ganhar, você vai dividir comigo? Claro, Mari Verdã. Claro, sempre. Já dividimos aqui o estúdio. Irei dividir o prêmio. Ah, vai sim. Vai. Dois reais já é uma boa divisão. Realmente, você tá muito certo. Não posso falar nada. Tá dividindo? Realmente. Não, vou comprar um presente pra você. Ah, muito obrigada. No programa de hoje, vamos acompanhar o drama de duas mulheres que foram vítimas de acidente de trânsito e o motorista que causou este acidente fugiu sem prestar socorro. Vê se pode. Gente, que vergonha, né? Mas, enfim, já já a gente vai falar sobre isso. Vamos trazer também as oportunidades do mercado de trabalho, TVC Emprego. E por falar em emprego, Israel, indústria gera mais de 12 mil empregos no Mato Grosso do Sul. E no Pulseira de Prata, homem de 71 anos, 71 anos, foi preso por desacato, dirigir embriagado. Deu trabalho pra polícia militar, viu? Que coisa. Pois é, Israel, que coisa. Bom, o programa está recheado de informação, prêmios e, claro, a sua participação. Por isso, pega a caneta, pega o celular, anota aí o nosso WhatsApp 992-34-4539. Por favor, participe. Você hoje pode levar R$ 150,00 na nossa promoção do tanque cheio. Olha, verdade, tanque cheio. Ah, também tem a participação da Beatriz Benedetti. Daqui a pouco a gente vai saber aí como foi a sessão na Câmara. O Fernando Moraes foi em uma loja. Trouxe presente pra nós? Ainda não. Ainda não. Mas, enfim, como você disse, o programa está recheado, está repleto de informação, a sua participação, prêmios. Bora, então? Bora. Start. Play. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Esquece o que você acha da escola. Está na hora de pensar o que você quer da escola. Se joga nessa dica que é pra você irritar. Bora escolher, descobre, compartilhar. Se joga pra escola de tempo integral. Se joga pra escola de tempo integral. Piscina integral é estadual, é gratuito, é autoral. Se joga pra escola de tempo integral. Seu futuro é hoje e a escola é sua parceira. Se joga no Ensino Integral. Matrículas abertas. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos pra conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. Porque aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada diversos tamanhos a partir de R$ 14,99. Saia para a árvore de Natal diversos modelos a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Só na Giga. Você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas. Seleção brasileira e desconto. Então criamos o Gão Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E desconto de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a Camparato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Capi. 100 mil é bom, 200 mil é melhor. Agora 300 mil é sensacional. Isso mesmo, 300 mil só no quarto sorteio e tem mais. No Super Giro, 30 prêmios de 2 mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. E no quarto sorteio, 300. 300, 300 mil de uma só vez. Isso mesmo, 300 mil reais só no quarto sorteio. MS Capi, ajude e concorra. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Terça-feira, Três Lagoas já amanheceu com um clima bem agradável, né? Garoando em alguns pontos da cidade. Hoje, a máxima aqui em Três Lagoas será de 32 graus. O sol deve aparecer, mas as nuvens de chuva não vão embora. Podendo então chover rápido no período da tarde e da noite. E amanhã, quarta-feira, ainda tem chuva aqui em Três Lagoas e região, viu gente? Então vamos conferir aqui no nosso painel a previsão para amanhã em Três Lagoas e região. Começando aqui então, quarta-feira, Três Lagoas terá a máxima de 32 graus, Brasilândia 32 graus e Água Clara 35 graus. Lembrando que no período da tarde e da noite é que pode chover a qualquer momento, viu? Vamos para a parecida do tabuado agora, saber como que fica o tempo lá. Se tem mais chuva, tem mais chuva para a parecida. Máxima de 29 graus, Paranaíba tem 30 graus, Inocência 30 graus. Pois é, gente, esse clima, né? Essa chuva fica aqui até quinta-feira. E aí, Israel, preparado para toda essa chuva? Com certeza, Dona Mari Verdam. Chuva sempre é bem-vinda, ainda mais quando ela vem mansa, serena, sem causar estragos, né? Porque a gente sabe que alguns bairros aqui de Três Lagoas não tem asfalto, aí vira aquele lamaçal. Ei, tá difícil, né, gente? Tá difícil. Ó, terça-feira é dia de sessão na Câmara Municipal e é para lá que nós vamos ao vivo com a Ana Cristina, que traz os detalhes. Bom dia, Ana! Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Isso mesmo, Israel, a gente fala direto aqui da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, estamos acompanhando mais uma sessão ordinária. E na sessão de hoje, dois projetos de leis foram aprovados. Um dos projetos que a gente destaca de importância é o que prevê repasse de 200 mil reais para a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Três Lagoas. Este recurso deverá ser utilizado para garantir uma melhoria na qualidade do atendimento dos alunos que frequentam a PAI. A gente sabe da importância desta instituição que atende crianças, jovens e até adultos com alguma deficiência. E somente com os recursos que a PAI recebe do Governo Federal ou do Governo do Estado, não são suficientes para manter esta entidade em funcionamento. Então, além dos recursos que a própria Prefeitura faz anualmente para a PAI, agora está repassando um valor a mais para contribuir com a manutenção e com a garantia de um serviço melhor para esta entidade tão importante aqui no nosso município. Ainda na sessão de hoje, Israel, nós tivemos aqui também a presença de moradores que ocuparam uma área da Prefeitura no bairro São João. Esses moradores, mais uma vez, compareceram à sessão com faixas e cartazes, pedindo o apoio do Legislativo e também do Executivo para resolver esse impasse. Eles querem que a Prefeitura ceda a essa área que eles ocuparam no bairro São João para que eles possam construir a sua casa própria ou que a Prefeitura, então, arrume outro local e que construa unidades habitacionais. Esse processo ainda se encontra na Justiça e por isso que, segundo o líder do Prefeito na Câmara, o vereador Tonhão, não é possível fazer nada neste momento enquanto estiver na Justiça, tramitando judicialmente. Então, esses foram os principais assuntos debatidos na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Ainda mais duas sessões serão realizadas antes dos vereadores entrarem em recesso no final do ano. Eu volto aos estúdios. Está certo, Ana. Obrigado pela sua participação direto da Casa de Leis aqui de Três Lagoas. Ó, quem ama cuida, né? E é por isso que a farmácia Sete Farma cuida de você. Está precisando de algum medicamento e não pode sair de casa? Fica tranquilo, Chuchu. Pega o telefone e anota, ó, 35240730 ou faça o seu pedido pelo WhatsApp. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas, gente. Ó, e aproveita também e peça o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Olha o endereço da loja 1. Manoel Fariaduc, 1673, lá na Vila Verde. WhatsApp 991855418. 991855418. A loja 2 fica na Clodoaldo Garcia, 1372, lá no bairro Santos Dumont. 67991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está anotado? Precisou? Já vai, anota aí, pede lá na Sete Farma. Agora, vamos até Paranaíba, porque o governo abriu a licitação para a reforma de escola estadual. O Alex Santos tem os detalhes. E foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, na segunda-feira, o lançamento da licitação do tipo menor preço para a reforma e readequação da Escola Aracilda Cícero Corrêa da Costa, aqui em Paranaíba. A abertura das propostas para as empresas interessadas será no dia 14 de dezembro. Já os trabalhos devem começar no primeiro semestre de 2023. É com este objetivo que o governo do Estado continua as reformas nas escolas da rede estadual de ensino. Desta vez, além de Paranaíba, também serão contempladas as unidades de Inocência, Jaraguari e Glória de Dourados. E o foco é tornar os espaços mais acessíveis e em melhores condições aos alunos. Nos últimos sete anos, foram mais de 270 escolas estaduais reformadas pela gestão atual. é um investimento que chegará a 900 milhões de reais. Com escolas mais modernas, haverá melhores condições para o aprendizado do aluno e um ambiente mais apropriado de trabalho, destacou o governador Reinaldo Azanduja. Obrigado, Alex, por a informação. Agora nós vamos até a capital, Campo Grande, onde está lá o Bruno Nascimento. E tem as informações. O novo governador já apresentou aí a estrutura para a presidência da Assembleia Legislativa. Contato ainda não foi feito, diretor? Não? Então vem para cá. Vem aqui que a gente vai começar agora. Dona Mari Verdam, por favor, faça parte junto comigo aqui deste ângulo. Deste ângulo, cheguei, já estou com o microfone na mão. Muito bem, Dona Mari, agora aquele momento mais que especial em nosso programa. Pois é, a entrega dos nossos prêmios. É a visita. Vou começar então, Israel, chamando a Ileni, ela que é ganhadora aí do prêmio de ontem, do gás na sua semana. Ileni, por favor, pode vir por aqui. Muito bem, a Ileni participou e está levando para casa um voucher no valor. Seja bem-vinda, Ileni. É, seja bem-vinda. Obrigada. Está com vergonha? Só um pouquinho, né? Fica tranquilo, eu também sou tímido, mas todos os dias eu estou aqui trabalhando. Israel. Verdade. Aham. Ileni. Ileni, fala para a gente qual é a emoção de poder ganhar um prêmio aí do TVC agora. Nossa, é maravilhoso, é tudo de bom. Então você de casa, participe, você também. Ô, meu amigo Nakamura, coloca o WhatsApp aí, que as pessoas ainda não acreditam e a Ileni está aqui para comprovar. Cadastrou? Sim. E aí ganhou? Ganhei, vale gás. Está vendo como que é fácil? Pois, Rael, eu estava conversando aqui com a Ileni nos bastidores. Ela é uma sortuda, né? Ganhou o gás, mas o esposo dela esteve aqui na semana passada para retirar o Pix, que quem ganhou, na verdade, foi a Thalita, filha deles. Muito bem. Porém, a Thalita é menor de idade, né? Seu Jurandir veio até aqui, não sei o pessoal que acompanha o TVC agora se se recorda, mas seu Jurandir estava aqui e agora está Dona Ileni. Grande Jura. Então, quando eu falo para todo mundo participar, né? Exatamente. Dona Ileni, tem um ritual aqui que eu faço, que eu estou precisando de sorte. A mãozinha, por favor. A direita. A direita. Para voltar sempre. Está sentindo? Eu estou sentindo que a sorte está chegando. Deixa eu pegar aqui em você. Mas menina do céu, para, menina. Já roubei para mim. Está vendo por que eu não ganho? Está vendo por que eu não ganho? Israel. Vai lá e não pode. Para de tirar a sorte das pessoas. Não, estou tirando, estou pegando um pouco para mim. Um pouquinho. Ileni, obrigado. Vai continuar participando? Sim, com certeza. Muito bem, é isso mesmo, tá bom? Obrigada, Ileni. Pode sair por aqui. Faça bom uso. Obrigada. Se tiver comida boa, pode me convidar. Olha aí, o Israel não perde uma oportunidade, gente. Não perde uma oportunidade. Opa, opa. Não é assim, você tinha me falado que não é assim. Quem não chora já sabe. Não é assim, você tinha me falado que não é assim. Tem que ser. Ah, é? Não é? É, não, se você falou, é. Agora temos mais convidados. Temos mais convidados. Temos aí o Pix. Pix Verde Amarelo das nossas empresas participantes. Dessa vez foi Autopeças Mercenoba. Pode vir. O Lucas já está por aqui. Pode vir aqui, Lucas. E a Silvia. A Silvia. Isso mesmo. Pode vir aqui. Por favor, Lucas. Todo o seu microfone, Lucas. Seja bem-vindo. Isso, só chega um pouco mais para cá. Aí, muito bem. O Lucas é vendedor lá na Mercenoba? Isso. E fala um pé do microfone, por favor. E você sempre orienta os seus clientes a fazer o cadastro? Sempre faz o cadastro. Dessa vez foi a dona Silvia que pediu. Falei assim, ó, para você me ajudar. Ela falou, rapidinho, nós fizemos o cadastro. E ela me assortou e me deu sorte também. Tá vendo? O Lucas está levando 200 reais. E o pessoal da loja lá, o que falou? Falei para o meu gerente, falei assim, ah, conseguimos ganhar com o cadastro do nosso cliente. Falei muito feliz. É? E já sabe o que vai fazer com a grana? Já, sei sim. Pagar a conta? Pagar a conta. Mas o importante é pagar, né? O importante é pagar. Muito bem. Deixa eu falar com a dona Silvia. Dona Silvia. Oi. Cliente assíduo da Mercenoba? Sim, assíduo. Comprou? Comprei. E aí? Comprei umas peças, né, para trocar no nosso carro. Aí falei para o Lucas, Lucas, preencha aqui para mim, que eu quero ganhar. E quando a senhora soube que a senhora ia ganhar? Quando ganhou, na verdade? Eu não ouvi, né? Ligaram para mim, eu estou no trabalho, né? Aí ligou para mim, fiquei super contente. A senhora trabalha com o quê? Eu sou diarista. Olha aí. Olha, gente. O valor que a senhora ganhou, cobriu aí o valor das peças ou não? Mais ou menos. Mas tá bom, né? Mas ajudou, né? Ajudou, né? Deu aquela aliviada, né? Isso é o que importa, não é mesmo? Então tá aí, gente. A Silvia e o Lucas que participaram da promoção Pix Verde Amarelo, não é mesmo? Isso mesmo, Israel. As lojas participantes, sempre digo para vocês, além de cadastrar por aqui, você também pode comprar nas lojas participantes. E olha aí a dona Silvia aí ganhando. Olha o Lucas aí também levando duzentão aí para casa. E é muito fácil, né, Israel? É, basta você chegar na empresa participante, né? É fácil igual a dona Silvia, se não conseguir preencher pelo QR Code, pede ajuda ao vendedor. Pede ajuda ao vendedor. E pronto, você já está participando. São duas chances de ganhar. Você tem a chance de ganhar lá na empresa participante e também aqui com a gente como nossa audiência. Show de bola. Lucas, muito obrigado. Faça bom uso. Muito obrigada, Lucas. Ah, menina. Muito obrigada, dona Silvia. Tudo de bom. Aguarda ali para a gente fazer uma foto, tá bom? Tá ok? Mas calma, diretor. Vamos novamente aqui. Vamos. Temos mais entrega, meu diretor. E essa aí é pequente, hein? Não, essa daí é sortuda, né? Essa é pequente, hein? A gente aproveita e pergunta para ela o número da Mega Sena. Será? Ela deve saber. Eu tenho certeza. Mas ela vai falar? Ah. Será que ela vai falar? Não vai falar? Aí, né, não sei. Eu acho. Vem para cá, Cíntia. Cíntia, pode vir para cá. E olha esse rapaz, hein? Que bonito. Enorme. Pode pegar. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Seu nome? Calhão. Como? Calhão. Calhão? Calhão. Olha aí, Calhão. Olha lá para a câmera lá, Calhão. Cíntia, você jogou no bolão? Bolão, sim. 4x1. Deu sorte, hein, menina? Quando começou? Tentei também 5x1. Tentou 5x1 também? E quando começou a marcar aquela enxurrada de gol, você falou, agora vem? Ah, dá certo. Eu acho que quando chegou no quarto, o gol, ela falou, chega, tá bom, para por aí. É? Não, mas eu também tentei no 5x1. Se fosse 5x1 também. Verdade, podia fazer. E olha o que teve de gente que fez esse palpite de 4x1 ontem, depois acabou o jogo, a gente fez lá o sorteio lá. Não foi só a Cíntia, não, hein? Tinha mais gente que palpitou 4x1. Muita gente. E também acertou. Cíntia, você participou de qual programação? Foi da Band, da Cultura? Foi da Band. Da Band, olha, do Beto. Quem que vai ser o dono dessa camiseta? Esse aqui vai ser o maridão. Oh, como é o nome dele? Reginaldo. Oh, Reginaldo. Que presentão, hein? Isso sim é um presentão. Você viu, hein? Linda, linda mesmo, hein? Confirma mesmo? Muito bonita, gente. Participa que vale a pena, olha só. Muito bacana então. Valeu, Cíntia. Obrigada. Cíntia, muito obrigada. Continue participando. Leve um abraço lá para o maridão. Um abraço para o meu amigo Karel. Está quieto hoje. Está com vergonha. Com vergonha. Pode sair por aqui. Obrigado, Cíntia. Cíntia, aguarda ali para a gente fazer uma foto, tá bom? Eita, coisa boa, hein? Muitos prêmios, né, Israel? Muitos prêmios. E essa camiseta, hein? Não, essa camiseta está linda demais. O maridão ficou feliz da vida, hein? Ficou com certeza. Agora vai torcer. Agora vai torcer com o gosto. É aquela mesmo que você está imaginando que você vai ganhar aí. Daqui a pouco vai chegar aí na sua casa aí. Bom, vamos para um rápido intervalo. E a gente volta já. Diretor, tudo certo? Está em Campo Grande? Está em Campo Grande? Mário, eu já volto aqui então. Tá bom. Porque eu vou até Campo Grande nos estúdios da CBN. Hoje eu converso com ele, o Bruno Nascimento, que traz informações, inclusive, aí, da presidência da Assembleia Legislativa. Bom dia, Bruno. Muito bom dia, Israel. Bom dia a todos. Uma frase importante aí para a fase de transição de governo estadual aconteceu hoje. Os deputados estaduais receberam na manhã desta terça-feira o governador eleito Eduardo do Riedel, do PSDB, o projeto de lei que trata de uma nova estrutura do Poder Executivo. A matéria foi apresentada pelo vice-governador eleito, deputado Barbosinha, coordenador da equipe de transição. Das mudanças das atuais 11 secretarias, apenas a de educação não sofreu alteração. Este é um processo contínuo, de acordo com o governador eleito. Ele falou que não houve um aumento nem diminuição de secretarias, mas houve mudanças de conceitos em algumas delas, por exemplo, a Seminfra, que abarta todo o processo de logística do Estado. Uma mudança importante também foi do turismo, que também foi uma área citada pelo governador eleito. De acordo com ele, o turismo, cultura e esportes têm uma conexão muito forte para o desenvolvimento e transversalidade dessas políticas públicas. Eduardo Rittel ressalta que não são alterações apenas de nomenclaturas, mas de conceitos e atribuições. De acordo com ele, na área social, existe uma área de trabalho que irá para a secretaria específica de desenvolvimento econômico, enquanto de direitos humanos e assistência social serão tratadas como políticas públicas de resgate, transferência de renda e proteção. Então, as secretarias continuam as mesmas, são 11 secretarias, com algumas mudanças de nomenclaturas e também de conceitos. Essas são algumas mudanças deste novo projeto de governo que toma posse a partir do dia 1º de janeiro. Israel. Tá certo, Bruno. E por falar em dia 1º de janeiro, já está todo mundo escalado para a cobertura da posse do novo governador ou ainda não fizeram a escala? Ah, em breve, em breve, a gente vai ter a nossa escala, porque é um momento importante aí, no dia 1º de janeiro, toma posse, o novo governador e com certeza nós estaremos lá cobrindo. Tá certo, Bruno. Obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho aí para vocês, tá bom? Que agradeça, um grande abraço. Bom, tá aí então, notícias de Campo Grande, é 1º de janeiro, toma posse aí o novo governador e vai fazer toda essa mudança aí. Ó, no próximo bloco, hein, tem? Ah, menino, ah, mas tem. Oh, se tem. E saíram no tapa, hein? Menino. E saíram no tapa, teve um homem aí de 71 anos que encheu o caneco, deu trabalho para a polícia, teve vizinha batendo na cara da outra, ei, rapaz, é daqui a pouco. DBC Agora Esquece o que você acha da escola, tá na hora de pensar o que você quer da escola. Se joga nessa dica, que é pra você irritar, bora escolher, descobre e compartilhar. Se joga pra escola de tempo integral, se joga pra escola de tempo integral. Ensino integral é estadual, é gratuito, é autoral. Se joga pra escola de tempo integral. Seu futuro é hoje e a escola é sua parceira. Se joga no Ensino Integral, matrículas abertas. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos para conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais, você quer seu filho explorando espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. Porque aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato Portinari 80 por 80 retificado 92,90. Porta em alumínio branca 1.399. Caixa d'água forte leve 500 litros 229,90. Kit Casa Ok Lotus pronto para instalar 999,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Especial decoração de Natal da Giga. Pendentes de Natal sortidos a partir de 3,99. Pisca Pisca Arroz a partir de 14,99. Guirlanda, diversos modelos e tamanhos a partir de 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o GAM Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a GAM Barato. Agora tá na hora do TBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tire as crianças da sala. Que os meninos estão chegando. Ah, rapaz. Põe as crianças na sala. Que os meninos estão chegando. Deixa aí. É, porque não é você que fica levando para o chão de orelha das mães que estão assistindo. Oi, Sá, você fica falando essas coisas. Mas não sou eu. São os povos que não dão sossego para a polícia. O povo é que estão mal... Fica atento, não. Ah, posso contar um caos? Um caosinho? Vou contar um caos. Pense bem. Adolescente. Ai. Ué, o que foi? Ai. O que foi? Um adolescente foi apreendido. Ai. E adivinha com o que ele estava? Fuma, fuma, fuma. Folha de panameira. Não. 13 gramas de crack. Começou bem. Crack. Nós estamos em época de Copa do Mundo e ele já estava com o crack. Não. Não era crack. Disse, jogador de futebol. Era crack. Droga. Do cão. Do capeta. Coisa. Satanás. E foi apreendido lá na região central. O Albert Silva vai contar para a gente. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, a gente chega com as ocorrências policiais das últimas 24 horas. Porque ontem, por volta das 2h30 da manhã, durante o policiamento aqui na região central aqui de Traslagoas, mais especificamente ali na avenida Filinto Miller, a polícia militar visualizou aí dois indivíduos. Eles estavam aí em uma moto. E o garupa demonstrou aquela atitude suspeita. Ele estava carregando algo ali de volume na cintura. A polícia decidiu aí abordar tanto o pessoal aí que estava nessa moto aí, né? Tanto o condutor e também aí o carona. E aí a polícia pediu para eles encostarem. Eles encostaram, né? E aí a polícia encontrou com o menor de 16 anos. É isso mesmo. 13 porções de crack. 13 porções de crack. O adolescente de 16 anos, ele relatou aos militares aí que ele comercializa o entorpecente, vendendo aí cada porção pelo valor de 20 reais. E teria adquirido uma peça que pesa em torno aí de 15 gramas, Israel. E ele fraciona em diversas porções para o comércio. Lógico, diante dos fatos, a polícia militar encaminhou ele para a delegacia de pronto atendimento, ficando aí à disposição da justiça. Tá aí, um jovem de 16 anos. Eu volto com você nos estúdios. Começou bem no mundo do crime esse, hein? Já tá lá a estrelinha carimbada da DEPAC lá. Esse aí vai rapidinho fazer o PHD da marginalidade. Pense bem, gente. Olha. Que situação. Que coisa. Ave Maria. Agora um recado para você que está precisando dar aquela renovada na sua casa, viu? Renove já na Todimo. Está imperdível. E ó, confira aí algumas ofertas. E não perca tempo. Vá hoje mesmo. Até a Todimo negociar. O porcelanato 60 por 60, extra, 59,90. O azulejo 32 por 60, retificado, 42,90. A válvula de descarga Deca Base, 129,90. Martelete Wunder, 649,90. E a caixa d'água forte leve, 1.000 litros, 379,90. E tem mais, hein? Você pode parcelar suas compras em até oito vezes sem juros nos cartões de crédito. Imperdível, né? Tem seu toque, tem seu estilo. Renove já. Todimo. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. E um grave acidente entre carro e a motocicleta deixou uma mulher gravemente ferida. E o pior, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. Agora a família busca por justiça e tenta encontrar aí o condutor. Acompanhe a reportagem. Indignação e revolta. Estes são os sentimentos de Solange Ferreira da Silva, de 34 anos. No corpo, as marcas do acidente de trânsito que ela e uma amiga sofreram no dia 2 de dezembro, no cruzamento da rua Duque de Caxias com a rua Orestes Prata Tibere, em Três Lagoas. O pedido da mulher é por justiça. Eu acho ele um irresponsável, porque o jeito que ele veio correndo, ele atingiu a minha moto junto com a Sueli, e ele simplesmente foi embora, não prestou socorro nem nada, ele não pensou que tinha duas vidas ali, deitada no chão. Ele simplesmente foi embora, ele é um irresponsável. E ele tem que ser achado, porque ele tem que pagar pelo que fez, não por danos material, mas sim pelo que ele fez comigo e principalmente com a Sueli, porque a Sueli está em estado grave na UTI. É uma vida. Solange dava carona para a amiga Sueli Ferreira, de 50 anos. As duas estavam retornando para o serviço pós-jogo da seleção brasileira, nesta motocicleta, que ficou completamente destruída. As mulheres seguiam em uma motocicleta na preferencial, e no cruzamento o motorista não teria respeitado a sinalização de pare, vindo a colidir contra elas. O impacto foi tão forte que elas foram arremessadas 30 metros do local da colisão. E foram os torcedores que estavam neste restaurante que acionaram o socorro, porque o motorista fugiu do local. Assim que o motorista fugiu, imagens começaram a circular pelas redes sociais. Elas mostram ainda que a frente do veículo também ficou destruída. Na imagem, um outro motociclista que presenciou o acidente persegue o carro pela Avenida Eloy Chaves. O piloto dá sinal para o motorista e avisa sobre o acidente. As imagens revelam que o condutor sai do carro, checa o para-choque, ele chega a tirar um pedaço do carro danificado com a batida e joga de lado. Em seguida, deixa o local. A vítima, Solange, conta que não se lembra como ocorreu o acidente, mas diz que lembra de um carro vermelho. Eu só lembro que eu estava ali na Duques de Caxias, já para ir para o meu serviço, que eu estava voltando, né, por causa do jogo. E eu só lembro que eu já estava no meio do cruzamento, quando eu só vi o vulto de um carro vermelho. E eu não vi mais nada. E o pessoal que estava próximo falou que ele atingiu a minha moto e eu e a Sueli voamos uns 30 metros para frente do local do acidente e ele continuou arrastando a minha moto. Aí foi que a minha moto foi parar na calçada e ele simplesmente foi embora. Aí o pessoal fala que um rapaz de moto seguiu ele, mas não conseguiu saber onde ele foi. No corpo de Solange, as marcas do acidente. Escoriações, ralados e na perna direita quebrada. Ela reclama de muitas dores. Desde a última sexta-feira, a mulher passa os dias deitada e contando com o apoio dos familiares. Já o quadro clínico da amiga dela, a Sueli, que estava como passageira, é mais sério. A mulher foi encaminhada para o hospital auxiliadora e, de acordo com o último boletim médico, ela está entubada, com múltiplas fraturas pelo corpo, passou por procedimento cirúrgico e segue internada na unidade de terapia intensiva, a UTI. O estado de saúde é considerado grave. A Sueli, a última informação que eu tive dela, que ela está na UTI, ela quebrou o fêmur e a perna também direita, igual a minha. Aí ela fez a cirurgia do fêmur e o seu Radames, que é o esposo dela, falou que ela está entubada ainda, né? Ela vai precisar fazer o hemodiálise, porque já está há vários dias lá e o rim está parando, né? Aí hoje ela ia começar a fazer o hemodiálise e ele falou para mim que o coração dela está batendo por causa dos remédios. Então, assim, o estado dela é muito grave. E, assim, a gente só tem clamado pela vida dela, né? Porque o mesmo livramento que o Senhor me deu, porque foi um livramento muito grande de Deus na minha vida, e eu falei para ele que eu creio que o Senhor também vai dar o livramento na vida da Sueli, porque Deus, Ele é fiel e o nosso Deus é Deus de milagre. Então, se a gente confiar nele, eu tenho certeza que ela vai sair dessa. A vítima nos conta que pilota a motocicleta há mais de 10 anos e nunca tinha se envolvido em acidente de trânsito. Em grupos de mensagens e redes sociais, amigos e familiares publicaram o vídeo e a foto do carro na busca de identificar o motorista. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Agora, a Polícia Civil vai investigar o fato e identificar o motorista. Enquanto isso, a vítima só tem um desejo, por justiça. Que ele pague pelo que ele fez. Eu só quero justiça. Que ele pague, porque ele foi errado. E ele não teve sentimento nenhum. Agora eu fico imaginando se fosse alguém da família dele. Se ele gostaria que ele fizesse isso com alguém da família dele. Então, que ele apareça, que ele se entregue, que ele pague pelo que ele fez. Se tem uma coisa que vai acontecer, é que ele vai ser encontrado. Isso é fato. A Polícia Civil já está no caso. E, ó, tenho certeza que logo, logo, ele vai ter que se prestar contas com a justiça. E, por enquanto, a gente segue na torcida e, claro, nas orações, para que a dona Sueli possa se recuperar o quanto antes. Tá bom? Um recado especial para você, quer ficar bonito ou quer ficar bonita? O momento é agora, porque o TVC sorteia sempre um voucher no valor de R$500,00 para você realizar qualquer procedimento de harmonização facial, que é realizado lá na Clínica de Harmonização Brasil. Que, então, para você, Chuchu, ficar ainda mais bonita para participar, fácil. É só salvar este número que está no seu visor aí, ó, 998-78-8106. Salvou? Mandou mensagem? Harmoniza eu? Pronto. Quinta-feira você vai preencher o cadastro, aí sim, pronto, na quinta-feira tem o sorteio deste voucher no valor de R$500,00. Gente, é fácil. Muita gente está ganhando, está fazendo o seu procedimento estético. Clínica de Harmonização Brasil, referência no Mato Grosso do Sul e, claro, também em São Paulo. Mande já sua mensagem, participe. Ó, R$500,00, pensa, final do ano, está aí, hein? Ficar bonito aí para as festividades. Porque agora nós teremos mais informações, não é mesmo, diretor? Está vendo? Acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Vamos chamar, então, uma reportagem aí, uma matéria de acidente de trânsito. Andar pelas ruas de Três Lagoas requer muito cuidado e atenção. Muitas das vezes, mesmo o motorista, estando certo, dirigindo com cuidado e obedecendo as leis de trânsito, ainda se envolve em acidentes de trânsito. Alguns são mais simples, porém outros graves e que deixam sequelas nas vítimas. No final deste mês, o Departamento Municipal de Trânsito vai compilar os dados e fazer um levantamento do total de acidentes registrados na cidade neste ano. E, de acordo com o diretor, Flávio Tomé, já é possível perceber que houve um aumento no número de acidentes neste ano. Os últimos dois anos não servem de parâmetro para nós, porque a atividade econômica houve uma diminuição por causa da pandemia. Então, se a gente analisar os números frios hoje, a gente tem a impressão que aumentou o número de acidentes. Então, vamos esperar terminar este ano para compilar todos os dados, para a gente saber que quem faz os boletins de ocorrência normalmente é a polícia. Então, eles passam para nós de período em período para a gente poder analisar isso, a quantidade. Mas a gente tem percebido que tem aumentado um pouquinho sim, mas muito em virtude disso, que os nossos registros anteriores estavam muito baixos por causa da pandemia. O número de acidentes de trânsito registrado em Três Lagoas pode ser maior, já que em muitos casos as ocorrências nem chegam a ser registradas. Esses acidentes de pequenas montas, batidas pequenas, carro com carro, que apenas amassam um pouquinho, a gente sabe que ninguém registra. Então, isso a gente não tem esses números. O que a gente tem esses números são quando tem um boletim de ocorrência. Isso, faz a polícia e agora, virando o ano, eles vão passar para a gente, para a gente poder compilar isso aí tudo e analisar como que foi 2022, relação a 2020 e 2021. O falar no celular, manusear o celular, que hoje são duas infrações distintas, tanto é que manusear é uma infração gravíssima hoje, o Código de Trânsito fez essa alteração, causa muito mais risco de acidente do que falar. E a gente vê que a grande maioria hoje manuseia o celular, que é digitar ou ficar mandando mensagem. A pessoa não está nem olhando para a frente, está digitando no teclado do celular. E isso causa muitos acidentes e põe a vida de muita gente em risco. Tem mais cautela no celular. Muito mais cautela, Ana. Prudência. Essa é a palavra que deve ser usado quando você vai pegar o trânsito, vai usar o trânsito, as ruas, vias. E não é só o motorista, não. É o ciclista, é o pedestre. Todos são envolvidos no trânsito. Então é preciso respeito para que a gente diminua aí os números de acidentes, né? Acaba mostrando a dona Soelia Solange e a gente fala direto aqui desses acidentes que realmente são muitos aqui em Três Lagoas. Agora, vamos aos destaques do portal RCN 67. Já está aqui comigo, do meu lado, a Beatriz Benedetti. Bia, bom dia. A Polícia Militar está recomendando aí para evitar furtos, né? Nesta época do ano. É isso mesmo? É um dos destaques? Bom dia, Israel. Isso mesmo. Um dos destaques do nosso portal, né? De notícias da RCN 67. Justamente isso são dicas que a PM está dando para evitar roubos e furtos agora neste final de ano. Então já está aqui na tela para a gente, né? A nossa matéria. Bom, muito obrigada, Naka. Então, neste ano por conta e agora do final do ano, muita gente, o comércio está aberto, né? Está com o horário estendido. Muita gente está indo fazer as compras e acaba se tornando aí um alvo fácil de ladrões, roubos, furtos que podem estar acontecendo no comércio. Por isso, a PM, ela disponibilizou algumas dicas. A gente tem uma matéria completa lá no nosso portal de notícias da RCN 67. E eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês. Então, de acordo com o subcomandante do Comando de Policiamento Metropolitano da PM, ele fala que como esses furtos são muito comuns, o importante é sempre, por exemplo, se você estiver com o celular, usar sempre no bolso da frente, né? Sempre tomando muito cuidado. Se você estiver com alguma bolsa, não colocar pertences que tenham um valor muito alto e se você colocar também, sempre estar muito atento. Se for um pertence com valor maior, também colocar sempre na parte da frente, que você pode estar observando, pode estar, né? Tomando cuidado. Ele fala também da parte de sacar dinheiro. Então, é sempre recomendado você estar utilizando um cartão, né? Mais fácil. Mas, se precisar sacar algum dinheiro num caixa eletrônico, é importante tomar cuidado. Ficar sempre de olho se você está sendo seguido, se tem alguém que está observando, para você não ser mais uma vítima de um roubo ou de um furto aí. E também não é só de pessoas, tá? As lojas também têm que tomar cuidado. Se tem muita movimentação na loja, se tem uma pessoa que entra e fica parando muito, fica olhando muito, é sempre importante também estar atento para não sofrer aí nenhum tipo de roubo nas lojas. E, abaixando aqui, quer dizer, subindo, né? A gente pode ver que tem todas as dicas aqui. Então, evitar aglomeração em ruas ou lojas, evitar fazer compra sozinho. A gente tem toda uma lista que os nossos, todo mundo, né? Os três lagoenses aí, pode estar entrando no nosso portal de notícias RCN67 e conferindo todas essas dicas, Israel. Pois é, Bia, essas dicas são importantíssimas, tanto para as pessoas que vão ao comércio, para os nossos amigos comerciantes também, evitar aí que seja vítima aí dessa criminalidade. Agora, Bia, temos mais outros destaques também no nosso portal nesta terça-feira. Pois é, Israel, agora a gente vai falar, né, uma boa notícia de uma nova CEI que está sendo construída aqui em Três Lagoas. Vou pedir para o Nakamura jogar na tela aqui para a gente. Então, uma CEI no bairro Santa Luzia, ele está sendo construída, já está mais ou menos em 50% da obra concluída e vai estar atendendo 200 crianças. Atualmente, a unidade está instalada na rua Trajano dos Santos e o prédio tem capacidade de atender em torno de 149 alunos. Só que não está sendo o suficiente essa capacidade, eles estão tendo uma demanda maior de alunos e, infelizmente, esse prédio que agora não pode mais ser ampliado. Por isso, então, está tendo essa construção desse novo prédio no bairro Santa Luzia, que vai estar atendendo, como eu disse, aproximadamente 200 alunos. Eu vou pedir para o Nakamura subir para a gente colocar lá no último parágrafo. Então, o prédio agora que está abrigando a CEI, ele vai ter uma mudança e vai se tornar a sede da Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio aqui de Três Lagoas, Israel. Tá certo, Bia. Obrigado pela sua participação. Beatriz Benedetti, a nossa jornalista, trazendo os destaques do portal RCN67. Dando sequência? Vamos dar sequência aqui no nosso programa, porque agora a gente tem mais visitas. Pode vir aqui, Dona Mari Verdam, e pode trazer a nossa convidada ilustre. Pode vir, Daiane. A Daiane, segura aqui todo o seu microfone. Tá toda sorridente a Daiane. Por quê, Mari? Porque ela ganhou R$100 na nossa promoção Natal Verde e Amarelo. Sem pila? Sem. Vem boa hora? Vem boa hora. Já gastou? Vai gastar? Não, eu não vou gastar. Pretende gastar com o quê? Pagando conta também ou não? Não sei, né? Mas compra o presente, você merece. Gaste com você. Você trabalha para isso. Gaste com você. É presente, então compra com presente. Gaste com presente. O Pix dela foi para onde? Foi pela rádio. Qual a emissora? Cultura ou a Band? A Band FM. Muito bem. E quando você soube que tinha ganho? É, no mesmo dia, né? Da... No manhã show, né? No manhã show, no final da participação lá, eles falaram e eu... E você pode continuar ganhando agora aqui, sabia? Ela estava me contando ali que ela sempre participou das nossas promoções e nunca ganhou nada. Primeira vez. Pois bem. Tudo tem uma primeira vez, né? Tudo tem uma primeira vez. Você mora onde? Eu moro... Saída para a Brasilândia. Saída para a Brasilândia, como é do bairro lá? É, Hortências 2. A Hortências 2. Ó, atenção a Hortência, hein? Pé quente está por aí, ó. Aproveita, já cadastra aqui no nosso WhatsApp aqui, que de repente vocês aí que estão em casa podem vir aqui também ganhar aí prêmios, né? É Pix. É Gás. É Gás. Hoje tem tanque. Tanque cheio. No final do programa tem sorteio, tanque cheio. Então, ó, aproveita. Vai cadastrando. Daiane, obrigado. Obrigado a vocês. Boa sorte. Obrigada, Daiane. Faz bom uso desse dinheiro, tá bom? Mais um, hein? Só estou anotando aqui. Estou pegando aqui, ó. Ah, mas você, calma mulher, tá com pressa? A gente tem que negociar esse dinheiro aí, ó. Ó, não sai daí não, porque no próximo bloco tem TVC Emprego. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos para conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. E que aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Tem coisas que é melhor esquecer. Mas outras são nossa responsabilidade lembrar. É o caso da vacina contra o coronavírus. Conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço para se manter protegido das novas variantes da Covid-19. Previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações. Em caso de suspeita, realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia. Saiba mais em www.coronavírus.ms.gov.br. Esquece o que você acha da escola. Tá na hora de pensar o que você quer da escola. Se joga nessa dica que é pra você irritar. Bora escolher, descobre e compartilhar. Se joga pra escola de tempo integral. Se joga pra escola de tempo integral. Ensino integral é estadual, é gratuito, é autoral. Se joga pra escola de tempo integral. Seu futuro é hoje e a escola é sua parceira. Se joga no Ensino Integral. Matrículas abertas. O brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o Gambarato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha pra Gambarato. A maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato 90 por 90 retificado R$ 79,90. Kit Docol Acessórios para banheiro R$ 119,90. Cooktop Fischer Vidro R$ 799,00. Tinta Metalatex Fosco Perfeito R$ 449,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. R$ 100,00 é bom. R$ 200,00 é melhor. Agora R$ 300,00 é sensacional. Isso mesmo. R$ 300,00 só no quarto sorteio. E tem mais. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 2,00. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 10,00 em cada. E no quarto sorteio, R$ 300,00. R$ 300,00. R$ 300,00 de uma só vez. Isso mesmo. R$ 300,00 só no quarto sorteio. MSCAP. Ajude e concorra. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Muito bem, agora é a hora do TVC Emprego. Está querendo arrumar emprego? Está precisando mudar de setor? Então fique atento. Papel, caneta e vamos lá. Atenção, hein? Ó, oportunidades de emprego é aqui no TVC Emprego. Já está aqui, ó. Professor de Ensino Fundamental, fixo. R$ 5.838,00. Sescms.com.br. O processo é seletivo para trabalhar no Sesc de Três Lagoas. Então, se você está interessado nesta vaga, ó, é professor do Ensino Fundamental, R$ 5.838,00. Vamos para o próximo? Próxima oportunidade, chegando na sua tela, vendedora. R$ 1.300,00. R$ 1.300,00. Currículos para este telefone, 99693-7754, tá? Observação, vendedora deve ter experiência na área, vaga para trabalhar em uma loja de confecção no centro de Três Lagoas. R$ 1.300,00. Anota aí, ó, 99693-7754. Mais outra oportunidade? Vamos de outra oportunidade? Cozinheira, o valor do salário? R$ 1.500,00. Atenção que o telefone aqui, o DDD, é 51, hein? 51-98499-4505. Também, é claro, exige experiência na área aí. Se você é cozinheira, sabe fazer a comida boa. Hum, já está na hora, né? Ó, então, se você é cozinheira, está precisando voltar ao mercado de trabalho, Olha aí a vaga aí, pintando na sua tela. 51-98499-4505. Ó, está chegando a data mais importante do ano, então, vem para o especial de presentes de brinquedos da Giga. Lá na Giga, você encontra presentes para toda a família, com os melhores preços e ainda pode participar. E aí, pode parcelar, seu Ricardo, em 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Isso mesmo, você parcela em 12 vezes, sem nada de juros. Confira só algumas das opções de brinquedos para as crianças. A boneca Missy, né, que faz xixi por apenas R$ 29,99. A pista Race Looping Dublê, só R$ 39,99. A monta de blocos, o balde, sem peças, por R$ 49,99. Aproveite o especial de presentes de brinquedos da Giga. Giga, a loja de varejo mais completa. Giga, a gigante do seu lar. Bom, a gente estava falando de emprego, agora a gente vai falar da indústria de Mato Grosso do Sul. Já gerou quase 12 mil vagas de trabalho entre janeiro e outubro de 2022. E Três Lagoas tem contribuído com este resultado positivo na geração de empregos. O setor industrial foi responsável pela abertura de 104 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul em outubro. Resultado de 6.135 contratações e 6.031 demissões, conforme levantamento do radar industrial da FIEMES, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da FIEMES, Ezequiel Rezende, o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou outubro de 2022 com um total de 144.520 trabalhadores empregados. A indústria segue como um dos principais vetores do crescimento econômico em Mato Grosso do Sul no ano de 2022. Exemplo disso está na geração de empregos. De janeiro a outubro deste ano, quase 11.700 novas vagas foram criadas na indústria em Mato Grosso do Sul. Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, verifica que houve um crescimento de 29%. Em relação aos ramos industriais, aqueles que mais contribuíram até o momento são a indústria da construção e a indústria de transformação. No ramo industrial da construção, as atividades que mais se destacaram até aqui são a construção de edifícios, obras de acabamento, instalações e serviços especializados para construção e obras de infraestrutura. É importante a gente ressaltar que em grande medida o desempenho da construção segue diretamente influenciado pelos investimentos feitos na construção de novas fábricas e ampliação aqui em Mato Grosso do Sul. Devido a construção da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, assim como a operação das três unidades de celulose em Três Lagoas, o setor industrial encerrou outubro com saldo positivo na geração de empregos no estado. A gente pode destacar a fabricação de álcool, a fabricação de açúcar, o abate de bovinos, a fabricação de brinquedos e a fabricação de celulose. Em relação aos municípios, aqueles que mais contribuíram para o desempenho verificado até o momento podemos citar Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Três Lagoas, Aparecida do Tabuado, Nova Andradina, Bataiporã, Rio Brilhante Angélica. Essas oito cidades somadas representaram quase 80% de todo o emprego formal aberto pela indústria até aqui no ano de 2022. Com isso, o mês de outubro encerrou com quase 144.500 trabalhadores formais diretamente empregados. Esse é o maior contingente para o mês de outubro em toda a série histórica do levantamento. O setor industrial contribui também para a economia e geração de empregos em outros setores, como o comércio. Graças à indústria, todos os outros setores são fortalecidos. Muito bacana, né? Agora vamos ao vivo, direto para as ruas de Três Lagoas. Na verdade, não é rua, não. É uma loja especial onde está o Fernandão. Fala, meu querido Israel Espíndola. Fala, Mari. Estamos aqui no Shopping Três Lagoas. Você sabe que na hora do almoço, o Três Lagoense dá aquela passadinha de responsa na praça de alimentação para comer aquele lanche, para bater aquele prato. Então, antes de você ir para a praça de alimentação, ou na volta da praça de alimentação, você é nosso convidado para conhecer a New Era. É Três Lagoas, agora tem New Era, amigo. É aquela marca famosa. Será que é aquela mesma marca famosa? Mais de 100 anos de tradição, mais de 400 lojas no Brasil. É isso, meu querido Henrique? Exatamente, é isso mesmo. Muito prazer. Fico feliz de recebê-los aqui. E convido a todos para que venham aqui conhecer a nossa loja. Estamos presentes agora em Três Lagoas também, a New Era. Ô Henrique, mas é o seguinte, a New Era, ela está em grandes centros, aí ao longo do Brasil e do mundo, né? E ela está aqui também, em Três Lagoas, aqui pertinho da praça de alimentação. E o que a pessoa encontra? Chegando aqui na New Era, o que a gente encontra aqui na New Era? Conta pra gente. Aqui na New Era, você encontra, além de bonés, você encontra um mix muito grande. camisetas, chinelos, shoulder bags, case. Temos um mix enorme aqui pra atender o adolescente, a criança, o homem, a mulher, toda a família e região inteira. Aliás, óculos masculinos, femininos. Olha ali, meu querido Rosildo, um óculos solar mais bonito que o outro, pra você ficar na pinta. Seja homem, seja mulher, pra outro aqui você vai ser muito bem-vindo. E você estava me falando aqui sobre as três maiores, as três principais marcas no quesito do beisebol, no quesito do futebol americano e também do basquete. Exatamente. A New Era representa as três maiores marcas, as maiores ligas mundiais, a NBA, a NFL e a MLB. E aqui você encontra todo o mix que você encontra. Aqui em Três Lagoas, você encontra em grandes centros, em todas as New Era, em todas as franquias. Hoje presente em mais de 400 franquias no Brasil, entre elas lojas e quiosques. E aqui, nossa loja tem todo esse mix. Que maravilha. Então vem pra cá, você é o nosso convidado, você vai falar com o Henrique. O Henrique tá aqui, ó, esperando você, esperando a sua visita. Como é que é o nome das meninas? Temos a Raíssa, temos a Beatriz, temos a Jaqueline, temos a Gabriela. Estamos escondidinhas ali. Estamos escondidinhas, mas elas estarão aqui prontas pra atender vocês aqui. Eu também. Será um prazer receber a todos que venham conhecer, porque aqui dentro você não encontra só produto, você encontra uma história. São mais de 102 anos de história, presente em mais de 100 países. Então é um negócio muito legal e surreal. Ou seja, traduzindo a sua fala, não é só boné, não é só roupa, é o estilo de vida, é o estilo de ser, é o estilo de vestir, é isso? Exatamente. É um modo diferente de encarar a realidade hoje em dia, muito legal. Que maravilha. Agora vamos fazer uma encomenda aqui. Tem um amigo meu, Israel Espíndola, mas a cabeça dele é gigante. Eu preciso levar um bolé gigante pra ele, tem? Ah, temos sim, porque a Nuera também é legal, que ela trabalha com numerações. Então ela tem desde infantil até numerações especiais, às vezes também a gente encontra aqui também. Então eu vou levar um especial pra você, meu querido Israel. Aquele abraço é com você. Fernandão, essa você vai me pagar, hein? Olha, rapaz, que legal essa loja, hein? Só produtos de primeira qualidade, bonés, bermudas, chinelos, lojas Nuera. Gostei, hein? Gostei mesmo, hein? Passar lá mais tarde. Ó, o Centro Juvenil Jesus Adolescente da Missão Salesiano de Mato Grosso do Sul tem oferecido cursos de qualificação profissional para jovens que buscam aí o primeiro emprego, mas também para os adultos que vão em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho. Em parceria com a Suzano, o Centro Juvenil Jesus Adolescente lançou o projeto Conexão Profissional com o objetivo de gerar trabalho e renda ao conectar pessoas desempregadas a oportunidades de empregos. Além disso, continua com o projeto Gerando Futuro em parceria com a Petrobras. A coordenadora do Centro Juvenil da Missão Salesiana, Sade Silva, informou que agora, em dezembro, está encerrando as atividades com a entrega de certificados. Estamos encerrando essa semana. Dia 8, encerramos com os projetos em parceria com a Suzano. Vamos certificar 150 pessoas. Oferecemos esse ano o curso de jardinagem, o curso de manicure, pedicure, costura industrial. Oferecemos o curso de design de sobrancelha, limpezas em áreas comerciais e residenciais, mídias sociais. E aí a gente está concluindo no dia 8 com esse grupo. No dia 15, nós vamos certificar 280 participantes que concluíram os cursos pelo projeto Gerando Futuro, que é uma parceria com a Petrobras. 130 adultos nos cursos de qualificação e 150 adolescentes nos cursos de iniciação de educação para o trabalho. De acordo com a coordenadora, a procura é muito grande pelos cursos e para 2023 terá continuidade. A busca é sempre muito grande. A gente lança cursos com 20 vagas e 140, 180 pessoas estão atrás. Depois existe a questão desses empregos que acontecem, que às vezes existem interrupções, né? Porque as pessoas começam a trabalhar e acabam não dando continuidade. Mas a gente tem bastante busca, sim. Agora para 2023, a gente já está preparando uma agenda com novos cursos. Continuamos com a parceria com a Suzano, com o projeto Conexão Profissional, que tem essa intenção de realmente direcionar para o mercado de trabalho, né? Continuamos com a parceria com a Petrobras. Então, os cursos do projeto Gerando Futuro vão dar continuidade. Após o dia 20 de janeiro, a gente já vai estar lançando as matrículas, né? As datas para as matrículas. E aí a gente está nessa caminhada, sim. O propósito dos cursos é inserir as pessoas no mercado de trabalho, mas esse tem sido o passo mais difícil, segundo o SAD. Isso já se tornou um pouco mais lento, né? A gente está tendo ainda uma lentidão para esses encaixes. Estamos agora com uma parceria, em movimentação com a parceria com a Fundrabe, que vai nos ajudar muito. A Fundrabe que tem esse papel no nosso estado, né? De oferecer as vagas, então a gente vai estar também com essa parceria. Com o SEAT, que a gente já tem, né? A gente já direciona o grupo, mas a gente tem ido atrás das empresas, das associações para tentar encaixar. Além dos cursos de qualificação profissional, os jovens também participam de atividades esportivas e também atividades sócios ambientais. Fazer com que esses jovens consigam o tão sonhado primeiro emprego também tem sido o papel do Centro Juvenil. A gente tem um programa de aprendizagem, né? Hoje nós temos 149 adolescentes que estão aí no mercado de trabalho, mas eles querem fazer o processo e depois da continuidade. Então é essa continuidade que ainda é um desafio que a gente enfrenta, mas se Deus quiser a gente vai conseguir isso. Com a parceria com as empresas, eu acho que cada um oferecendo um pouquinho daquilo que pode, a gente vai conseguir encaixar. Legal, hein? Parabéns. Eu já fui já nesse projeto aí da Missão Salesiana, realmente tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Muito bacana. Tudo bem? Israel, vamos? Tudo bem. Vamos de participações? Vamos de participações, sim, Dona Mari Verdana. Vamos de fotos? Vamos de fotos, sim. Olha aqui. Olha a primeira foto. Pode encher a tela aí, diretor. Consegue ou não? Porque essa aqui é a Dona Nair, gente. É um amor de pessoa. Sempre está nos assistindo. Mandou um abraço para você, Dona Mari. Muito obrigada. Hoje de manhã estive na casa dela e ela faz um presépio gigantesco, gente. Que lindo. Gigantesco. Um beijo para a senhora. Um beijo, Dona Nair. Obrigada pela audiência. Obrigada pelo carinho de sempre. Pelo carinho. A audiência é muito bacana. Maravilhosa. E esse repórter... Não? Não, olha esse repórter. Olha essa cor. Nós estamos em sintonia hoje, né? Deu? Olha isso. Deu? Porque depois eu falo... Olha isso aqui. Isso aqui é o diretor fazendo graça. Ah, não é o diretor. Você é o Nakamura, paiaço. É o Nakamura. Nakamura, seu paiaço. Tira, Nakamura. Então, vamos para a próxima fotinha. O Rob Lima já está lá assistindo a gente. Um abraço para você, Rob. Obrigada pela audiência. Obrigado. Sempre pelo carinho. Temos mais fotos? Mais uma. Carlinha lá do Novo Oeste. A Carlinha todos os dias, gente. Beijou. Todos os dias assistindo a gente. Muito bem. Um beijo, Carlinha. E olha, não tem só a Carlinha não, viu, Israel? Tem um pessoal aqui que eu quero mandar abraço. Quem mais? É assim, Israel, como que funciona? Às vezes o pessoal está trabalhando, está na correria, não consegue mandar foto para a gente. Verdade. Só que a gente também lembra deles mesmo sem fotos, viu? E eu tenho nomes aqui de todo mundo. A Jailza, inclusive. Jailza foi a primeira a nos mandar mensagem hoje no TVC Agora. Beijo. Beijo, Jailza, para você. Obrigada pelo carinho. E depois manda seu bairro aqui para a gente, viu? Ah, tem que falar o bairro, gente. Mandei uma mensagem para você perguntando o bairro. Tem a Leuzimar também aqui do Vila Nova. Dona Gelinda do Santa Luzia. A Eva lá de Castilho. Eva, beijo para você. Dona Eva que esteve aqui. Ela disse que está sem TV por conta da chuva, mas ela está acompanhando a gente pelo 106,5 Cultura FM. Choveu muito lá, assim, desse jeito? Choveu bastante por lá. Que coisa, hein? Não tem problema, não. Não tem problema. Estamos com a senhora também. A Celina do Jardim Dourado. Celina, um beijo para você. Já mandei o link aí para você hoje, viu? Muito bem. A Sarah Cristina também está conosco. A Cleide do Nova Americana. A Fernanda. A Fernanda, seja bem-vinda. A Fernanda é nova aqui. Ela já perguntou como que participa dos sorteios. e eu mandei para ela como que funciona. Fernanda é o nome dela. Fernanda, um abraço para você, viu? Pensei que fosse lá de casa. Ah, é? Não, eu acho que tem uma bebezinha. Não, não é. Tem uma bebezinha na foto. Fernanda, beijo, obrigado. Beijo para você, viu? E também a Emídea, a Thaís, o Thales, a Lívia, o Elian e o Silvio lá do Jardim Carandá estão aqui assistindo a gente. Pode mandar, gente. Vai, manda, manda, participa aí com a gente, tá bom? Então, no próximo bloco, nós vamos contar do tapa na cara, soco, porrada e ameaça de morte. Isso mesmo. Soco, tapa e ameaça de morte. Meu Deus. Sabe por quê? De cachorro. Não acredito. Não sai daí, não. BBC Agora Tem coisas que é melhor esquecer. Mas outras são nossa responsabilidade lembrar. É o caso da vacina contra o coronavírus. Conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço para se manter protegido das novas variantes da Covid-19. Previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações. Em caso de suspeita, realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia. Saiba mais em www.coronavirus.ms.gov.br. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos para conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. O que aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta piso coral lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada diversos tamanhos a partir de R$ 14,99. Saia para árvore de Natal diversos modelos a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões. Só na Giga. Você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Pode chamar aí. Teve. E foi feio. Pense bem. Você tá aí na sua casa, de boa. Você sai lá na frente da sua residência. E do nada sai uma mulher, a vizinha. E ó, enche a mão na sua fuça. Pois é. Teve tapa, soco, puxão de cabelo. Tudo por conta de um cachorro. De um cachorro. O Albert Silva conta pra gente em detalhes. Pois é, Israel, e ontem, por volta das 17 horas, depois que acabou o jogo do Brasil, o que acontece? Nós vamos agora lá pro Residencial Novo Oeste. Uma mulher de 52 anos, ela foi até a Delegacia de Pronto Atendimento e registrar um boletim de ocorrência, né? Pois ela foi agredida por uma outra mulher, que é sua vizinha, de 34 anos, com socos na boca, com socos aí nas costas, puxão de cabelo. E aí teve uma ameaça, viu? Dizendo, eu vou te matar. Essa mulher de 34 anos falou pra esta senhora aí de 52 anos que iria matá-la. A gente precisa entender um pouco essa história. Segundo essa senhora aí de 52 anos, o motivo dessa fúria toda seria porque a autora, essa mulher que acabou agredindo a Israel, ela ficou bem chateada, bem nervosa, por conta dos policiais ambientais terem levado o filhote, né? Ela tinha um filhotinho aí de cachorro que estava em situação de maus-tratos. Então, a Polícia Militar Ambiental foi até a residência dela e levou esse animalzinho. E ela ficou muito furiosa porque essa senhora de 52 anos, né? acabou aí denunciando. Ela manifestou, sim, interesse em representar criminalmente contra a autora que já foi qualificada. O fato é que se a Polícia Ambiental foi até o local e levou o animalzinho, é porque, sim, esse animal estava sofrendo maus-tratos. E aí virou toda essa confusão lá no Residencial Novo Oeste, com essa mulher aí dando soco, puxão, né? E ainda proferiu aí uma ameaça dizendo que iria matar essa senhora de 52 anos. Esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Eu volto com vocês, Israel. Lamentável, hein? Que coisa! Rapaz! A mulher maltratava o cachorro. Sabe a vizinha que denunciou? Sem explicação, né? Completamente descontrolada. Completamente descontrolada. Bem, ó, recado importante pra você da Odonto Company, a maior clínica odontológica do mundo. Você que já perdeu os dentes devido a algum problema e está cansado de usar a dentadura, porque machuca o céu da boca? Eita, é verdade, hein? Na Odonto Company, a dentadura é implantada. Não vai no céu da boca, não sai, não machuca. E o melhor, fica fixa. Vá conhecer a Odonto Company e saiba mais em dois consultórios para melhor te atender. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 320 e também na Bruno Garcia 594. WhatsApp 98449 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Dando sequência ao nosso programa TVC Agora, nós vamos até Paranaíba, porque incêndio em motor destrói carretas estacionadas na BR-158. Jean Martins. Olá, Israel. Olá a todos. Três carretas ficaram destruídas após o incêndio que começou no motor de uma delas. Ambas estavam estacionadas às margens da BR-158, em um restaurante, no trevo de acesso à cidade de Lagoa Santa. O fato aconteceu por volta das 3h40 da madrugada de sábado. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, haviam três caminhões estacionados e motoristas dormiam em seu interior. Quando iniciou o incêndio no motor de um dos veículos e rapidamente passou para os outros dois. A equipe do Corpo de Bombeiros, que estavam de plantão em Cacilândia, foi acionada imediatamente, compareceu ao local, sendo realizado o controle e combate das chamas. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. Os veículos ficaram totalmente destruídos. De Paranaíba, Jean Martins. Que situação, hein? Preste atenção nesse caos que eu vou contar para vocês. Na tarde de ontem, né? Uma hora antes do jogo da seleção, Um homem de 71 anos foi preso por desacato, Ameaça, Importunação E conduzir o veículo embriagado. Você gosta, né, rapaz? Vê se pode. O caso aconteceu por volta das 14 horas, na rua Rafael de Aro, no Jardim das Oliveiras. Não tinha começado o jogo. Não, não tinha começado uma hora antes do jogo. E o cara já estava já com a tampa lotada. Tampa lotada, dona Mari. Ó, lotada. De acordo com o registro policial, o condutor, né, do veículo, havia encostado em imagem. Não tem, seu direct? Aí, ó, olha o interior do carro. Olha lá o interior. A Mari gosta, Zé. A Mari gosta. Olha aí, gente. Cenas do crime. Olha lá, esse carro aí, ó, prata. Ele foi dar ré, acabou encostando naquela motocicleta que está lá atrás. E aí, ele não gerou, não aconteceu nada. Não estragou nada, gente. Nada. Só que quando ele desceu do carro, já desceu ofendendo a mulher que era dona da motocicleta, dizendo, abre aspas, você quer o meu dinheiro? Vou te levar pra minha casa. Quer ir? A mulher, é lógico. Pediu pra ele mais respeito. E ele continuou. Vou dar um tiro na sua cara e te matar. Ai. E se pode? Tá muito doido. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, diretor. Coloca lá, diretor. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não, tem mais dentro da sacola. Tem, então. Mais dentro aqui da sacola que eu tô contando, ó. Oito, então. Sete, oito. Oito. Lá na frente tava lotado de cerveja. Uma caixa. Doze. Quase uma caixa, doze. Tava, ó. Mamado. Mamado. Desceu, ofendeu a mulher. Aí chamaram a polícia. O que é isso, cidadão? Quando o batalhão, uma equipe do segundo batalhão de polícia militar chegou no local, foi solicitado o condutor acompanhar os policiais. Por favor, cidadão, faz favor aqui, né? Sai daí, rapaz. Aí o homem de 71 anos, catampa, 71 anos, já lotado, só se quer me levar, só se for a força, você é só um polícia. Você não me conhece, não sabe quem eu sou, meu filho advogado. Essa frase é clássica, né? Você não sabe com quem está falando. Aí, rapaz. Novamente, os policiais falaram, cidadão, por favor, sai daí. Se controla. Não tem mais idade pra ficar dando vexame na rua. Pô, não tava lá no quartel de boa. Só vem dar trabalho. Já fica dando azia pros outros. Ao invés de assistir o jogo, não. Fica aí na rua se bloqueando. Ele resistiu, não quis ir preso, de jeito nenhum. Foi preciso o uso de algemas pra contê-lo. Prata. Ah, já foi lá e ó. Toma. Não é isso que você quer? Ele foi também ofertado, né? Pra que ele fizesse o teste de alcoolemia através do etilômetro. Obtendo como resultado 0,89 miligramas de álcool no sangue. Configurando crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Que é caracterizado, né? Com teste de etilômetro com medição realizada igual a superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar. Que coisa, ó. Mamado. Diante dos fatos, aí ele foi encaminhado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. E o carro dele foi levar nove latas de cerveja. Quase acertando, né, Cartinho? Nove latas de cerveja. Foi encaminhado para o pátio do DETRAN. Dê-se, pode, né, gente? Eu não sou contra o cara que toma cerveja, não. Quer tomar, toma. Toma. Toma em casa. Fica de boa. Jogo do Brasil, tá tomando aquela cremosinha. Aí o cara enche o caneco, sai na rua, ofende as pessoas. Ainda desacata a polícia militar. Aí não, né, minha filha? Aí não. Aí não. Pô. Tá achando que isso aqui é o quê? Respeita a polícia. Acaba. Ó, e a polícia civil e militar tem trabalhado no combate aos crimes registrados na zona rural aqui de Três Lagoas e região. O objetivo de levar segurança a quem também mora na zona rural em Três Lagoas, um trabalho em conjunto entre as forças policiais, tem sido realizado. Em Três Lagoas, uma equipe da polícia militar foi criada justamente para fazer o patrulhamento na zona rural e, de acordo com o comandante da polícia militar, recentemente a polícia conseguiu recuperar grande quantidade de cabeças de gado furtadas. Então, a maior ocorrência que tivemos foi aquela do furto das 88 cabeças de gado e que depois foram recuperadas. Então, o que está acontecendo? O trabalho preventivo está funcionando muito bem e, através dele, tem evitado o cometimento dos crimes. De acordo com o comandante da polícia militar, além do furto de gado, outros crimes que chamam a atenção são os furtos de implementos agrícolas e maquinários. Quando a gente faz a visita, a gente faz o cadastramento também do maquinário, a gente verifica todas as características da propriedade, o gado que ela tem, quais são os apoios que tem ali, se tem sinal de celular, se tem câmera, se o gado é chipado e faz esse trabalho, leva para a análise criminal para poder fazer o planejamento depois. O SIG, Setor de Investigações Gerais, também tem contribuído para elucidar crimes que acontecem na zona rural e, de acordo com o delegado, a maioria dos crimes que acontecem nas propriedades rurais, em Três Lagoas e na região, é o furto de gado. Temos aí também a patrulha rural, a polícia civil, através do setor de investigação geral, que tem prestado um excelente trabalho e tem dado, na medida do possível, a resposta que a comunidade precisa na questão de segurança pública. Tem acontecido muitos crimes e quais os principais? A maioria é furto de gado, furto de uma ou duas cabeças ou até de mais, mas junto também com a Deleagro, que tem a competência exclusiva dela, quando atinge ali a vítima, sofre um prejuízo de 50 ou mais cabeças de gado, passa-se também a ter o apoio da Deleagro, que a sede é em Campo Grande e tem ajudado bastante. Muito bem, tá aí, então, a Polícia Civil e Militar trabalhando nos crimes de abjeato. Pois é. Vamos! Vamos de participações? Vamos! Ah, deixa eu mandar aqui primeiro. Ah! Ó, a Cleide Silva está aqui comigo. Cleide, bom dia, obrigado. A Celina Santos, bom dia, Israel e Mari. E a Thelma Brum também mandou um recado, dizendo de uma situação lá no Hospital Auxiliadora. Thelma, vamos averiguar aí, né, essa sua informação e depois a gente dá uma resposta pra você, tá bom? Isso mesmo. Tem foto? Tem uma participação muito especial agora, Israel. Olha aqui. Ué, quem que é? Quem mandou pra gente essa fotinha foi a Tânia, ela é moradora lá do Jardim Alvorada. Olha aí. E ela mandou assim, ó, estou assistindo e a minha pet também. Ela se chama Angel. Olha que fofura. A Angel, que coisa, hein? Adorei essa foto, Tânia. Por essa, eu não esperava, hein? O nosso programa agora... O nosso programa até pros pets, tem crianças também que assistem. Olha, um beijo pra toda a nossa audiência. De um animal de grande porte para um animal de pequeno porte. Gente, mas é muito fofo. Olha, e vidrada, né? É. Tipo, prestando atenção mesmo. Isso aí corre, menina. Verdade. Passa de bicicleta perto disso aí, isso aí corre, tá de seco. Se você precisa de um gás, topa com desse aí pra você ver. Não, mas a Angel, ela é um anjo mesmo. É um anjo mesmo. Ela não faz isso, não. Não é, Tânia? Conta aqui pra gente. Nessa carinha aqui, eu não sei, né? Tem uma carinha de tapega, mas é muito fofa, gente. Adorei, Tânia. Ó, hoje nós temos o sorteio do Vale do Tanque Cheio. Do Tanque Cheio. Isso mesmo, gente. 150 reais pra você aí completar o seu tanque, né? Começo de mês, eu não sei como é que tá o pessoal em casa, você já gastou tudo o pagamento, você já recebeu. Não, hoje é dia... Hoje é dia 6. Sim, mas eu já recebi, já gasto. Já? Já. Passou assim, ó. Sabe aquele dia que eu passei correndo aqui? Sabe? Ela recebeu, não me avisou, não falou nada, não pagou a coca. Não dá tempo. Coca? Nossa, mas você tá... Você tá bem? Coca? Você tava aqui falando da reportagem que eu gosto de cerveja, mas ó, quem gosta aqui, ó. Não, mas eu falei assim, eu não sou nada contra a pessoa que toma cervejinha. Sim, certeza. O problema é o cara que enche o cané é que sai dando trabalho aí pros outros aí. É verdade, Israel. Esse que é o problema. Verdade. Tomou, fica de boa, fica quietinho lá, não faz bobagem, não. Exato, exatamente. Israel, olha, pessoal, tem um monte de roxinho novo aqui chegando pra gente. Quero mandar um beijo pra todo mundo. Todo mundo mandando como que participa, como que faz pra participar, como que faz pra ganhar os nossos prêmios. Então é muito fácil, anota aí, 992-34-4539 é o nosso WhatsApp aqui do TVC Agora. Muito bem. Nesse WhatsApp, olha só o que você tá vendo aí na sua telinha, você vai receber vários links. O link do Pix Verde Amarelo, ele é diário, todos os dias a gente manda ele. Agora tem as nossas promoções, né, Israel? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada dia é um prêmio diferente. Pra você. Ô, diretor, quanto que tá o jogo aí do Marrocos e Espanha? Nossa! Zero a zero, segundo tempo? Trinta minutos, segundo tempo. Trinta minutos, segundo tempo, vai direto pra prorrogação? Sim, senhor. Que coisa, hein? Agora sexta. Haja coração. Vamos mandar abraço de Facebook? Vamos! Acho que no Cultura eu acabei de falar aqui, hein, diretor? Abraços de Facebook, olha, Sara Cristina, bom dia Israel e Mária, Jailza, Jailza, acho que ela mandou mensagem aqui pra mim, Jailza manda seu bairro pra gente, tá bom? Um beijo pra você, bom dia. Gostei, hein, ó. Ribamar Leite aqui também, bom dia, amigo Israel e Mária, na capital do Macapá, ligado nas notícias do TVC agora. Jailza, Sara, obrigado, ó, beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Meu amigo Ribamar sempre. JP News agora. JP News. JP News que eu falei que tinha lido já, viu, diretor? Cleide Silva, Celina Santos também, a Thelma, o Israel já falou com a Thelma, que tá aqui com a gente. E a Thelma. Obrigado. Então vocês estão acompanhando aí pelo facebook.com.br cultura.tvc ou facebook.com.jpnews.ms. Muito bem, Zé, você tava falando, eu tava falando aqui nos bastidores com a dona Eva, que ela tá sem TV lá em Castilho, né, por conta das chuvas, ela não tá conseguindo acompanhar a gente. Dona Eva, choveu bastante em Castilho. Israel, acabou de passar aqui, ó, nossa live no Facebook. Você pode assistir. facebook.com.br cultura.tvc, facebook.com.br jpnews.ms. E se ela consegue ver a gente por essas lives também. Muito bem. Participe, ó gente, é pra participar. Por favor. Manda uma fotinha. Diga o bairro. Manda aí a foto do prato de comida, não. Do cachorrinho, da gata. Pode mandar uma foto da gata? Pode, da gatinha, do gatinho. Pode mandar uma foto da gata. Vai mandar uma foto da Fernanda, é certeza. Valou a foto da gata, ele vai mandar uma foto da Fernanda. Fer, desse pra você. Ó, rápido intervalo, porque depois já é a hora. Já é a hora do tanque cheio, né? Já é a hora de a gente saber aí quem vai levar pra casa aí o tanque cheio. Esse eu queria. Dá tempo, gente. Dá tempo. Amanhã você, quem ganhar, vem aqui retirar o tanque cheio da gente. Vem aqui. Então, corre aí, manda o WhatsApp para 992-3445-39. Preencha o seu cadastro, porque agora, daqui a pouco, daqui a uns alguns minutos, nós já iremos fazer aí o sorteio desse tanque cheio. Isso mesmo. Qualquer dúvida, ó, tô aqui respondendo vocês. É. Bora participar. BBC Agora. Tem coisas que é melhor esquecer. Mas outras são nossa responsabilidade lembrar. É o caso da vacina contra o coronavírus. Conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço para se manter protegido das novas variantes da Covid-19. Previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações. Em caso de suspeita, realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia. Saiba mais em www.coronavirus.ms.gov.br. Maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato Portinari, 80 por 80, retificado, 92,90. Porta em alumínio branca, 1.399. Caixa d'água forte e leve, 500 litros, 229,90. Kit Casa Ok Lotus pronto para instalar, 999,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. 100 mil é bom, 200 mil é melhor. Agora 300 mil é sensacional. Isso mesmo. 300 mil só no quarto sorteio e tem mais. No Super Giro, 30 prêmios de 2 mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. E no quarto sorteio, 300. 300. 300 mil de uma só vez. Isso mesmo. 300 mil reais só no quarto sorteio. MSCAP, ajude e concorra. Vamos que vamos. Tá sabendo que dia 16 de dezembro tem Murilo Rufo em Três Lagoas? É claro que eu tô. Sabe pra quem que eu já contei? Pra Deus e o mundo. É, tá todo mundo sabendo. Do show do ano. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Ai, ai, a paixão e o modão vão rolar soltos na inauguração do Estação Três Lagoas. Dia 16 de dezembro, ao vivo, com Murilo Rufo. Boca enganada, um beijar com medo. Ingressos à venda, acesse tique360.com.br. Aí você escolhe ingresso pista, área VIP ou deck premium. Eu já garanti o meu. Deixa eu te amo um pouco mais pra frente. Já tô até vendo? Você curtindo. Um pézinho na areia, dia 16, com Murilo Rufo, ao vivo ou na estação. Ah, vai ser tudo de bom. Só um pouquinho de paciência, lá. Promoção exclusiva. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Compram produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3,6 litros, a partir de R$ 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros, a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Nesse último bloco, como sempre, a gente faz o sorteio de prêmios. A gente vai fazer o sorteio de prêmios. É que acaba de chegar uma informação para mim daquela mulher que sofreu o acidente na última sexta-feira lá na Rua Duque de Caxias. Inclusive, nós mostramos a reportagem. Está aqui. Essa aqui é a Solange. Ela pilotava a motocicleta e a Sueli, que é amiga dela, estava na garupa. Elas estavam assim. Foi na sexta-feira assim que acabou o jogo. No cruzamento da Duque de Caxias com a Rua Orestes Pratibere. E a informação que chega para mim agora é que foram feitos dois exames na Sueli e os dois deram como morte encefálica. Se ele puder adiantar a matéria aqui, diretor, que eu quero que coloque justamente para, inclusive, no vídeo em que mostra quem, o autor que causou aí este acidente. olha para você ver a dimensão da violência que é o trânsito aqui em Três Lagos. Esse vídeo aí, para, dá um pause aí. Se puder arrumar para a gente, Naka. Foi esse carro aqui, ó. Esse vídeo, na verdade, já viralizou, né? Já viralizou. Esse vídeo, aí na Camura. Sexta-feira, à tarde, rapidinho, já tinha viralizado. Agora, solta aí, Naka, Mura, que ele vai descer do carro. Ó, o motoqueiro seguiu ele. O motoqueiro seguiu ele. Falou, meu, você causou um acidente. Olha lá, vai apontar, quer ver, ó. Aponta lá para trás, lá. Ele desce. Olha lá, ó. Esse aqui é o motorista, ó. Esse é o motorista. Na hora que ele virar, você congela. Parou? Ontem, eu estive com a Solange. Conversei com o esposo da dona Sueli. Ele não quis gravar a entrevista. E acaba de chegar a mensagem de que a dona Sueli fez dois exames hoje pela manhã e os dois deram como morte encefálica. Olha a gravidade que esse cidadão aqui... Pode pôr a dona foda, dona Sueli. Olha aí, dona Sueli. Oh, meu Deus. Olha. Uma família... Estava indo para o trabalho. Ela estava indo para o trabalho. Ela e a amiga tiveram o jogo. A empresa onde elas trabalham. Falou, ó. A gente vai ficar parado por duas horas. Falou, vamos para casa, né? Ficar em casa, tranquilo, numa boa. Foram para casa. Na volta, a dona Sueli sofre esse acidente. O corpo delas foi arremessado 30 metros do local do impacto. Nós mostramos, inclusive, a motocicleta completamente destruída. E hoje pela manhã, ela fez aí os exames. Ela estava internada na UTI, lá do Hospital Auxiliadora. Fez os exames e deu como morte encefálica. Estou em contato, inclusive, com o marido da dona Sueli. Já disse a ele que eu estou aqui pronto para ouvi-lo. Para falar deste canalha que cometeu esse acidente. É um canalha. Ah, você não bate o carro. Eu posso me envolver em um acidente. O Ricardinho pode se envolver em um acidente. A Mari pode se envolver em um acidente. Mas fugir. Fugiu do local sem, ao menos, ligar-se para o corpo de bombeiros ou para o SAMU. Falei, olha, eu estou errado. Me desculpa. Nós somos humanos passíveis de cometer erro. Olha, me desculpa, eu cometi o erro, bati na senhora. Por favor, calma. Vou acionar o corpo de bombeiros. Fugiu. Aqui, ele aqui. O outro motoqueiro falou assim, homem, você se envolveu no acidente. Ele tira uma parte do carro que está quebrada, joga fora e vai embora. Coloca a dona Sueli aqui novamente, Matheus, por favor. Essa mulher aqui, que estava na garupa. Esta mulher que deixou a família, tinha planos que aquele canalha atingiu. E hoje pela manhã, está aí. Dois exames. Cuidado no trânsito. Se bebeu, vai a pé. Vai de motorista de aplicativo. Vai de bicicleta, não. Se bebeu, vá de táxi, vá de motorista de aplicativo. É muito. Mas é muito mais barato do que uma vida que você pode ceifar. Que situação, hein? Nós estamos aqui, sempre levando a informação. A gente está pronto aqui para levar a informação até você. A família da dona Sueli. A gente está aqui para ouvir vocês. Então, se precisarem, conte conosco do TVC agora. Vamos fazer o sorteio, Mari? Vamos fazer o sorteio, porque, enfim, a vida que segue, infelizmente. Mas vamos lá, tanque cheio, Mari, Verdana. Tanque cheio, Israel Espindola. Quem será que vai levar 150 reais aí para abastecer o tanque do seu automóvel? Gumpa e os tambores. Giro. Olha aí. Natália, Cristina, Garito, Santos, Cabanha. Natália, um beijo para você. Eu conheço a Natália, hein? É? Aham. Não tem esquema, não? Não tem esquema, Israel. Brincadeira. Aqui não tem esquema. Programa de respeito, de responsabilidade. De credibilidade. Isso mesmo. Alô, Natália, amanhã você vem receber aqui o seu prêmio, o seu vale de 150 reais. Para você abastecer aí seu carro, sua moto, enfim. Só para te recordar a memória, lembra da ganhadora do carro que a gente sorteou da nossa promoção explosão de prêmios? É. Ela é nora dela. Ah, tá. Eu pensei, será? Não, ela é nora dela. Um beijo, Nat. Enfim. Até amanhã aqui no TVC Agora, hein? Muito bem. Enfim, chegamos ao fim de mais um programa, tá? Ó, zero a zero. Tá ainda. O diretor tá falando do placar. Haja coração nessa copa, né? Pois é. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Se assistiu TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.